Olá meus irmãos, Deus os abençoe, é sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para o nosso encontro, sempre estamos nos reunindo ao redor da palavra, isso é o que desejou o profeta, o verdadeiro companheirismo que podemos ter, que realmente vale a pena, é ao redor da palavra, já visto que o homem foi feito para ter comunhão com Deus, e Deus e a palavra são a mesma coisa, quando nós estamos meditando, orando, cantando, tendo companheirismo uns com os outros, ao redor da palavra, é quando nós estamos cumprindo 100% da vontade de Deus, e hoje eu quero continuar meditando na mensagem, tomando toda a armadura de Deus, nós estamos vivendo um tempo muito glorioso para a igreja, e é o tempo em que nós estamos trabalhando pela fé de arrebatamento, todos nós sabemos que o profeta profetizou de que haveria um tremendo batismo com o Espírito Santo, que tiraria a igreja da terra no arrebatamento, a fé para o rapto, ela está nas mensagens, porque a fé vem pelo ouvido e ouvida a palavra de Deus, mas o profeta nos advertiu em várias mensagens, de que nós não deveríamos temer a cortina de bambu, isso é, a China, tampouco a cortina de ferro, isto é, a Rússia, ou por conseguinte, o socialismo, ele disse que deveríamos temer a cortina de púrpura, e a razão pela qual ele disse isso é por conta do engano religioso que vem de Roma e das suas filhas, o problema está aí, por que ele nos advertiu para temer a cortina de púrpura? Por conta do engano religioso, do falso profeta, do anticristo e de todas as filhas, porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, que todos seriam enganados, menos o eleito, menos o escolhido, isso é uma grande promessa que temos para esta hora que nós estamos vivendo, onde nós convivemos diariamente com enganos de todas as ordens, engano religioso e principalmente engano na política, engano na família, na vida social e assim por diante, mas o grande engano é esse, é o engano que vem da religião, da falsa interpretação, o engano que vem de acrescentar ou tirar algo da palavra, porque nós estamos expostos a todo tipo de pressão econômica, de interesses econômicos, interesses geopolíticos e assim por diante, mas isso não vai nos levar ao inferno, o que vai nos levar ao inferno são os erros religiosos, o engano religioso dos falsos ungidos, é disso que estava falando o profeta e esse é o grande perigo, nós convivemos com questões políticas, questões sociais, corrupção, engano político e tantas coisas assim, por isso não engana nossa alma, o que pode enganar nossa alma é a interpretação errada da palavra, um dogma, um credo, uma falsa interpretação, então disse assim o Senhor Jesus em Mateus 24, referindo-se a esse dia, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, olha a palavra, se possível fora, enganariam até os escolhidos, Jesus disse, eis que eu vou no tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, então o grande segredo da analogia que Jesus fez a respeito do relâmpago, é que a mesma luz que brilhou no oriente é a mesma luz que brilharia no ocidente, ou seja, o mesmo evangelho que foi pregado por Jesus e continuado pelos apóstolos, seria o mesmo evangelho pregado aqui no tempo do fim, a mesma doutrina apostólica, e não pode haver variação, então essa é a grande parábola a respeito do relâmpago, não é uma luz lá no oriente, outra luz aqui no ocidente, é a mesma luz, é o mesmo filho, é o mesmo Jesus, por isso haveria luz no entardecer, e temos essa célebre escritura de Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e outra escritura muito importante é que Deus não muda, outra ainda é, o que é já foi, e o que é já foi, e o que foi é o que há de ser, disse o sábio Salomão, então, tomando a mensagem, no parágrafo 60, diz assim um profeta, há três cortinas, como eu partirei esta tarde, deixarei isso com você, lembre-se, há três cortinas, uma delas é chamada cortina de ferro, uma delas é chamada cortina de bambu, ensine assim por diante, os orientais, e então há a cortina púrpura, não tenha medo da cortina de bambu ou de ferro, porém tenha cuidado com essa púrpura, é melhor ter cuidado, o anticristo será tão parecido, veja, para enganar o eleito, qual que é a meta de Satanás? Deformar a semente eleita, quebrar a imagem da palavra, veja, e lançar num engano religioso, veja, apenas uma doutrina falsa é o suficiente para quebrar a imagem da palavra, para quebrar os princípios, os valores, e trazer a deformação, veja, e nós estamos aqui vivendo no Éden de Satanás, onde todos os seres humanos, com exceção da verdadeira igreja, todos estão deformados, perversos, veja, pervertidos, todo tipo de tatuagem, de perversão moral, perversão social, as mulheres não se parecem mais como mulheres e os homens não se parecem mais como os homens, eu sei que é um assunto muito difícil, as pessoas não gostam que toquem no assunto, mas essa que é a verdade, o problema do homem não é a falta de recursos financeiros ou de educação, o problema do homem é o pecado, o homem quebrou a palavra, caiu da graça, foi lançado dentro do tempo, está destinado ao inferno, agora veja, o que é o eleito? Pergunta o profeta no parágrafo 61, quando a luz brilha sobre o filho, veja, brilha sobre a semente, que é governada pela vida botânica, referindo-se ao sol natural, ela virá a vida, então quando o filho de Deus, a palavra, o Espírito Santo, brilha sobre essa semente predestinada, veja, ela virá a vida, tão rápido, veja, eu não me importo qual o estado dessa vida, como é o caso da mulher samaritana, aquela condição deplorável de vida imoral, Maria Madalena, o gadareno, e todos nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, no espírito que agora governa, os filhos da desobediência, todos nós, não importa a condição de vida, ela pode ser uma prostituta, ele pode ser um bêbado, veja, e até um apostador, isso brilhará naquele momento, assim que o atingir, porque lá disse, enganaria o eleito se fosse possível, mas não é possível, agora observe, Satanás, ele tentou entrar lá, em Gênesis, para espionar, para ver como ele poderia conseguir segurar a raça humana, e usou uma das táticas mais famosas, bem, isso mostrou que ele tinha de ter um poder sobrenatural, para pensar isso, pense, que segredo Satanás possuía, que ele conseguiu quebrar, ou trazer a raça humana para a queda, o que foi que ele estudou, tão detalhadamente que pudesse causar, tudo isso que hoje está acontecendo nesse mundo, pessoas enfermas, deformadas, aleijados, guerras, terremotos, vulcões, pandemias, fome, e doenças, e perversão sexual, prostituição, todo esse tipo de coisa, veja, o diabo estudou isso, veja, e aqui está o ponto muito importante, veja, e ele usou isso pela primeira vez, e foi bem sucedido, e ele tem feito isso desde então, e certamente ainda é um sucesso, agora escute com atenção, grava isso, ele usou o raciocínio contra a fé, a humana pegou a mensagem, sabedoria versus fé, sabedoria que eu me refiro não é da Bíblia, sabedoria humana, veja, quando a pessoa começa a colocar suas próprias opiniões, e interpretações naquilo que Deus disse, ali o diabo já o pegou, e o resultado não é apenas, ter a satisfação pessoal, de chegar a uma conclusão qualquer, a respeito da verdade, o problema, é que quando Satanás leva a pessoa, a descrever da palavra, o diabo encontrou uma brecha, para entrar dentro daquele corpo, e a partir disso, esse espírito maligno, está alojado, dentro do coração humano, e a partir disso, aquela pessoa será degenerada, ela será pervertida, ela vai se tornar baixa, imoral, imunda, não que ela queira isso, mas é que aquele espírito, dentro dela, atrará uma condição de escrava, ela vai fumar, beber, perverter, ela vai quebrar a imagem da palavra, quebrar os princípios, quebrar os valores, e tudo que esse espírito fará, é levar a pessoa a um estado de desobediência, desobediência, porque Satanás está em guerra contra Deus, como ele não pode atingir Deus, ele vai atingir os filhos de Deus, então, esse que é o ponto importante, e hoje, Satanás está com uma tática muito sutil, contra o povo da mensagem, e essa tática é, cuidado para não idolatrar o irmão Brana, cuidado para não idolatrar o profeta, essa é a sua tática diabólica, para levar as pessoas a não acreditar na mensagem, duvidar do profeta, e colocar suas próprias interpretações, no que diz o irmão Brana, então, meu irmão, a grande graça que Deus nos deu, foi receber a luz, ou melhor, foi ter um germe, um germe de vida no coração, e quando essa mensagem, brilhou sobre a nossa alma, ela mudou a nossa vida, ela limpou a nossa alma, ela nos deu o novo nascimento, nos deu o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, claro, desde que a fé que temos, não seja uma fé intelectual, mas uma fé que gerou o novo homem, que trouxe uma nova criatura, e essa é a grande verdade, então, Satanás veio a Eva, em 63, e começou a razoar contra a palavra de Deus, veja, a grande armadura, com a qual Deus tinha fortalecido o seu povo, e ele começou a usar o raciocínio, agora, ele disse, abre aspas, é simplesmente razoável, que Deus não destruirá você, certamente você não morrerá, disse ele para Eva, e ele diz isso a cada moça, a cada jovem, a cada criança, que está ouvindo a palavra, ela começa a escutar, essas interpretações filosóficas, interpretações humanas, estribadas do seu próprio entendimento, mas o que o diabo não contou, para essa pessoa, a qual ele está gerando a dúvida, é que Satanás quer morar, dentro daquela casa, e perverter aquela pessoa, essa que é a grande verdade, agora veja, porém lembre-se, amigos, para começar, essa é a tática de Satanás, e ele ainda usa a mesma coisa, e ainda é bem sucedido, com isso, o arrazoamento, eles tentam pela razão, vejam, e dizem, por que precisamos do Espírito Santo, por que precisamos de cura divina, por que necessitamos disso, por que necessitamos de outro, pentecostal, nós somos todos civilizados, dizem eles, eles também eram, porém vejam, seja o que for necessário, para começar, e seja o que for, que Deus lhe deu, isso é o que permanece para sempre, e a tática do raciocínio, é que Satanás usou, e isso, é o que ele sempre usa, a razão, para trazer a sua deformação, e acabar com as nossas vidas, consequentemente, trazer tristeza, dor, sofrimento, angústia, por que ele é o pai da mentira, e o seu ministério, é para matar, roubar e destruir, que Deus nos dê graça, que possamos viver, atrás da verdade, da palavra, sem interpretá-la, sem deslocá-la, crendo nessa verdade, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, espero que tenha contribuído, viva de fé na palavra, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, Amém.